Olá, veja os destaques de hoje do Assembleia em Foco, segunda edição. Servidores de órgãos de segurança recebem capacitação para atendimento a vítimas de violência doméstica. Programa da Secretaria de Estado de Meio Ambiente ajuda a incentivar o reflorestamento de áreas desmatadas. Maranhão registra um aumento de mais de 100% no percentual de condutores com restrições na carteira de habilitação. E o movimento de turistas que aproveitam as férias de julho para conhecer o Estado. O Assembleia em Foco, segunda edição, está começando. A Secretaria Nacional de Segurança Pública, em parceria com o Governo do Estado, realizou capacitação de profissionais que trabalham diretamente no atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica. O objetivo é aprimorar esse atendimento para que haja mais humanização no momento da recepção desses casos. O curso aconteceu na Casa da Mulher Brasileira, em São Luís, e foi promovido pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, em parceria com a Secretaria Estadual do Maranhão, para melhorar o serviço de atendimento e acolhimento a mulheres vítimas de violência doméstica. Esse curso foi promovido através da Secretaria Nacional de Segurança Pública, em parceria com a Secretaria de Segurança Pública do Estado. E aí, a partir dele, nós pretendemos capacitar policiais integrantes da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Perícia e Guarda Municipal, todos nessa perspectiva de aprimorar o atendimento da mulher em situação de violência. A gente sabe o quanto é importante que a mulher que está sensibilizada, está numa situação e num contexto de violências repetitivas e abusivas, o tempo todo, ali na sua relação amorosa, na sua relação familiar, Ela precisa também de policiais, de integrantes do Estado que tenham a especialidade e a humanidade de atendê-la. O curso permite um intercâmbio de conhecimento e experiências entre profissionais de todo o Estado e da Secretaria Nacional de Segurança. A ideia é fortalecer o combate a crimes contra as mulheres. Esse curso é importante, primeiramente, pela troca de experiência. Nós recebemos aqui pessoas de todos os estados do Maranhão que trabalham com o tema, bem como instrutores de todo o Brasil. E o assunto, o tema é violência contra a mulher, ele está sempre em atualização. A gente teve várias inovações legislativas nos últimos anos. E então, essa troca de experiência, essa troca de conhecimento, essas inovações, elas são importantes para a questão da nossa atuação, na área, nossa atuação diária. O diretor do INCRIM de Imperatriz destacou a importância do curso, que vai aprimorar o atendimento às vítimas. Estou aqui hoje, não apenas como diretor do INCRIM, mas representando toda a perícia oficial da região tocantina. Então, para a gente é muito importante, dentro do nosso Instituto Médico Legal, hoje a gente já conta com uma sala lilás e com um atendimento psicológico voltado para o atendimento das vítimas de violência sexual. E estar nesse curso é uma reciclagem, leva a gente a ter mais conhecimento, conseguir ter um olhar mais humanizado, e bem como conseguir entender dentro da prática legal, como a gente pode aprimorar nossa prática. Um programa desenvolvido pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, está incentivando o cultivo de plantas nativas no interior do Estado. A ideia é, além de geração de emprego e renda, ajudar no reflorestamento de áreas desmatadas. A cidade de São Bento, na Baixada Maranhense, pode ser o ponto de partida para uma virada verde, ecológica e sustentável. Lançado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, o programa Floresta Viva Maranhão surge como incentivo ao cultivo de espécies nativas. Com isso, traz oportunidades econômicas para quem vive no campo e ajuda no reflorestamento de áreas que foram desmatadas. A primeira etapa do Floresta Viva já está em andamento, e de cara com a instalação do maior viveiro público do Brasil. Ele tem capacidade de produção anual de um milhão de mudas. O carro-chefe desta etapa é o cultivo da jussara ou açaí, fruto nativo com grande potencial para fortalecimento da cadeia produtiva na Amazônia Maranhense. Tem como objetivo recuperar áreas degradadas no Estado do Maranhão, assim como também promover a bioeconomia no Estado. Fazer com que a gente comece a ver que a nossa biodiversidade é muito rica, e com isso consiga trazer esses produtos da bioeconomia para gerar emprego e renda para a população. O que é o que está acontecendo aqui no município de São Bento. O Floresta Viva Maranhão prevê ações voltadas para a recuperação de áreas degradadas, prevenção e combate ao desmatamento, queimadas e incêndios florestais. Com o proveito da mão de obra dos produtores locais, a expectativa é que o programa tenha bom desenvolvimento. Eu estou amando, eu estou adorando, eu estou gostando, porque é uma coisa que todo dia a gente está aqui, a gente conhece gente nova, faz mais amizade ainda. E nós esperamos que vai dar tudo certo, que vai dar bom. E veja no próximo bloco, o Maranhão registra um aumento de percentual de condutores com restrição na CNH. E a visita dos turistas que aproveitam as férias para conhecer as belezas do Estado. A gente volta já. Um levantamento feito pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, com base nas informações do Conselho Nacional de Trânsito, aponta um aumento de mais de 100% nas restrições visuais notificadas nas carteiras nacionais de habilitação do país. O repórter Joel Sombraga tem mais detalhes sobre o assunto. O Maranhão teve aumento de 102% no percentual de condutores, com restrições na CNH, Carteira Nacional de Habilitação, por conta de problemas oculares. Os dados foram divulgados pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, CBO, com base em informações da Secretaria Nacional de Trânsito, Senatran. De acordo com o levantamento, as restrições visuais respondem por 91% de todas as anotações aplicadas a um total de 27,9 milhões de CNHs emitidas no Brasil. Para a entidade, os números mostram a relevância da saúde ocular para a população e reforçam a necessidade de prevenção e diagnóstico precoce de doenças oculares. Os problemas de visão aumentaram quase 80% ao longo dos últimos 10 anos. Quando comparados os dados de 2014 com 2024, o Maranhão está entre os estados onde o aumento percentual de condutores com restrições foi mais significativo. O caso chama a atenção porque algumas doenças oculares podem reduzir a visão periférica e prejudicar a capacidade de julgamento de distância e velocidade para quem conduz um veículo. E isso compromete a segurança de todos envolvidos no trânsito. Joelson Braga, para a TV Assembleia. E daqui a pouco tem Dentro da Área, que hoje vai falar de Sampaio, Moto e Maranhão, e também sobre a vistoria que a Comebol fez no Castelão para a eliminatória da Copa do Mundo de Futebol de 2026. Greg e Dani dão um recado. Oi Eli, daqui a pouquinho aqui na tela da TV Assembleia tem o Dentro da Área. Às oito da noite, eu ao lado de Gregório Dantas, vamos trazer o melhor do esporte maranhense. Destaque hoje para o Sampaio Basquete, que está a um passo de garantir o tetracampeonato da LBF 2024. Vamos falar também de Castelão. Recebeu a vistoria da Comebol para saber se vai poder receber o jogo entre Uruguai e Brasil no mês de novembro. E a gente vai falar também de muito mais coisas, né Greg? É verdade, a gente vai falar muito sobre futebol, rapaz, o desempenho dos nossos times na Série D e na Série C do Campeonato Brasileiro. Pela Série C, o Sampaio ganhou o Lanterna aqui em São Luís por 2 a 0 e saiu da zona de rebaixamento. Pela Série D, o Maranhão Atlético Clube ganhou o River fora de casa, lá no Piauí, bom resultado, e garantiu pelo menos momentaneamente a primeira colocação do grupo A2 da Série D. Já o Motoclube de São Luís, aí não deu certo não, viu, Dan? O Motoclube inventou de perder em casa do Autos no Piauí, perdeu por 2 a 1, se complicou bastante em termos de classificação para a próxima fase, o Mata-Mata da 4ª Divisão Nacional. Tudo isso e muito mais, às 8 da noite, aqui na tela da TV Assembleia, a gente espera vocês, gente. Até mais. Durante o mês das férias, muita gente escolheu o Maranhão para visitar. As festas juninas foram uma atração à parte para quem decidiu conhecer os pontos turísticos do Estado. Um levantamento feito pela Secretaria de Turismo aponta que quem veio já decidiu que vai voltar. Rafael é paulista e escolheu o Maranhão como destino da família nestas férias. Para ele, não apenas São Luís, mas os polos turísticos Atins e os Lençóis Maranhenses foram a melhor escolha que poderia ser feita. A gente passou quase uma semana agora nos Lençóis, em Atins, em Santo Amaro, e posso afirmar que é um dos lugares mais bonitos do Brasil, se não mais bonitos do mundo. Parabéns. O interesse do público pelo Maranhão aumenta no período junino, consolidando o Estado como um dos principais destinos turísticos do São João. É o que mostra a pesquisa realizada pela Secretaria de Estado do Turismo. O estudo do Observatório do Turismo do Maranhão revela ainda que, apesar do São João ser um atrativo, a maioria dos viajantes está em busca de lazer e que 94% dos turistas demonstram interesse em retornar ao Estado. Quando a gente chega a esse momento que nós estamos com um fluxo bem grande de turistas e que 94% está falando que pretende voltar ao Maranhão, nos fortalece muito mais o nosso trabalho e também novas estratégias de buscar. De buscar o que nós vamos ter até o final do ano, como é que nós vamos estar divulgando esse trabalho. Ainda de acordo com a pesquisa do Observatório do Turismo, cerca de 20,48% dos turistas que visitaram o Maranhão vieram de outros estados. 37,50% estava acompanhada de amigos. 22,22% viajaram sozinhos. E 20,83% estavam com parentes. Felipe e Sandriani estão na capital pela segunda vez e agora trouxeram os familiares para conhecerem a Ilha do Amor. A gente tinha sempre um sonho de conhecer, a gente conseguiu realizar isso há dois anos atrás e aí a gente retornou agora com a família, já para mostrar os lençóis, que a gente conseguiu passear, uma imensidão, um local que a gente fica até emocionado falar quando chega em São Luís. E quem ainda não conhece e que é aqui do Estado, que tire um tempinho e vá conhecer, porque é uma maravilha, uma coisa difícil até de explicar como é. Nós viemos há dois anos atrás, conhecemos os lençóis, então nós trouxemos meu sogro, minha sogra agora para conhecer também e já marcando a próxima, com certeza. Os turistas são bem-vindos em São Luís. Vários centros de atendimento espalhados pela capital oferecem recepção calorosa, com locais instagramáveis e informações necessárias em formatos acessíveis, como telas, mapas físicos e virtuais, folhetos e guias turísticos. Este agente de informação do CAT, do Espigão Costeiro da Ponta da Areia, um dos pontos turísticos da capital, disse que a procura pelos melhores destinos começa no aeroporto. Ele também nos apresentou um mapa virtual com detalhes turísticos do nosso Estado, que pode ser acessado através do QR Code. A questão dos mapas também, que é um guiamento que eles procuram muito, principalmente no aeroporto e centro histórico, porque através desses mapas já tem os pontos sinalizados, onde eles vão já se direcionar àqueles pontos, ou até mesmo a gente marca no próprio mapa aqueles que ainda estão sinalizados, indicando para que eles possam fazer a visitação. Mesmo quem já conhecia o Maranhão, ou quem vem pela primeira vez, leva na memória as belezas encontradas por aqui e a certeza de querer voltar. Lugares que são lindos, né? São lindos. A gente visitou o Palácio do Governador, ou a, se não me engano, a casa do prefeito. A gente enxergou a orla, que é linda demais, né? Mas a nossa grande expectativa é conhecer as Maranhenses, que vai ser inesquecível essa viagem. Meu pai já mora, nasceu aqui, né? Na verdade. E aí eu já, praticamente faz 20 anos que eu não venho para cá, e aí surgiu esse momento, né? De voltar para onde eu nasci, e aqui a recepção é maravilhosa. E eu tenho minha prima que mora aqui em São Luís, e ela já me apresentou alguns lugares que são magníficos aqui em São Luís. E daqui a gente vai para o interior de Santo Inês, e a gente está com a esperança, né? de ir para Lençóis II, que é um lugar fantástico, né? Que só aqui em São Luís tem. E eu estou amando aqui a recepção, cada pessoa que aparece na rua, eles te recepcionam bem, e aí está tudo bem, com sorriso no rosto. Eu acho que isso não tem preço, né? Quer dizer que eu acho que eu vou voltar mais vezes aqui. Fantástico! E o F2 fica por aqui. Uma ótima noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá! E o F2 fica por aqui.